A trintena, dos arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias. Abri para nós, estas vias. Esta trintena, é muito especial. Deverá ser rezada por 30 dias consecutivos. É considerada, uma oração poderosa contra o mal. E deverá ser feita, sempre que você estiver precisando de ajuda. E força nos desafios da sua vida. São trinta dias, repetindo esta mesma oração. São trinta dias, com os arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. No comando dos acontecimentos da sua vida. Confiados a eles. Que você alcance sua graça, debaixo da mão de Deus. Lhe abençoando, o manto de Maria, lhe cobrindo. Os arcanjos, lhe guiando e protegendo. Contra as investidas de Satanás. São Gabriel, vós que sois conhecido, como portador dos segredos de Deus. Destinado especialmente aos seus escolhidos. Nós filhos de Deus, estamos constantemente vigiando a mensagem de Deus. Que através de sua poderosa intercessão, possamos receber as palavras de Deus. E mensagens, para que juntamente com Maria, nossa mãe, possamos dar glória e louvor ao Senhor. São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias Ficai conosco, ó glorioso arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Que vos dignastes tomar a aparência de um simples viajante, para vos fazer guia, protetor e companheiro do jovem Tobias. Afastai para longe de nós, as doenças do corpo e da alma. Vinde em nosso socorro, no momento das tentações. E ajudai-nos a afastar de nossos trabalhos. Todas as influências do inferno. E trazei-nos a saúde, e toda a plenitude de vida. Prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael. Dirigi-nos no caminho da salvação. Preservai-nos de todo o perigo. E conduzi-nos ao céu. Assim seja. São Gabriel com Maria. São Rafael com Tobias. São Miguel e todas as hierarquias. Abre para nós estas vias. São Gabriel com Maria. São Rafael com Tobias. São Miguel e todas as hierarquias. Abre para nós estas vias. São Gabriel com Maria. São Rafael com Tobias. São Miguel e todas as hierarquias. Abre para nós estas vias. São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Miguel Arcanjo Príncipe Guardião e Guerreiro Defende-me E protege-me com vossa espada Não permita que nenhum mal me atinja Protege-me contra assaltos Roubos Acidentes E contra quaisquer atos de violência Livrai-me de pessoas negativas E espalhai vosso manto E vosso escudo de proteção Em meu lar Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho Meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia São Miguel Arcanjo Defendei-nos neste combate Cobri-nos como vosso escudo Contra os embustes e ciladas do demônio Instante e humildemente vos pedimos Que Deus sobre ele impere E vós Príncipe da milícia celeste Com esse poder divino Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que vagueiam pelo mundo Para a perdição das almas Amém São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias Abre para nós estas vias. São Gabriel com Maria. São Rafael com Tobias. São Miguel e todas as hierarquias. Abre para nós estas vias. Ladainha dos Santos Anjos. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do Céu, Criador dos Anjos, tem de piedade de nós. Deus Filho, Senhor dos Anjos, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, é vida dos Anjos, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, alegria de todos os Anjos, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Todos os coros dos Espíritos Celestes, rogai por nós. Santos Serafins, Anjos do Amor, rogai por nós. Santos Querubins, Anjos do Verbo, rogai por nós. Santos Tronos, Anjos da Vida, rogai por nós. Santos Anjos da Adoração, rogai por nós. Santas Dominações, rogai por nós. Santas Virtudes, rogai por nós. Santas Potestades, rogai por nós. Santos Principados, rogai por nós. Santos Arcanjos, rogai por nós. Santos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Vencedor de Lúcifer, rogai por nós. Anjo da Fé e da Humildade, rogai por nós. Anjo da Unção dos Enfermos, rogai por nós. Anjo dos Moribundos, rogai por nós. Príncipe dos Exércitos Celestes, rogai por nós. Companheiro das Almas do Purgatório, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Anjo da Encarnação, rogai por nós. Mensageiro Fiel de Deus, rogai por nós. Anjo da Esperança e da Paz, rogai por nós. Protetor de todos os servos e servas de Deus, rogai por nós. Guarda do Santo Batismo, rogai por nós. Patrono dos Sacerdotes, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Anjo do Divino Amor, rogai por nós. Dominador do Espírito, rogai por nós. Anjo da Cura e do Alívio na Dor, rogai por nós. Auxiliador nos Casos de Necessidade, rogai por nós. Patrono dos Médicos, Viajantes e Peregrinos, rogai por nós. Todos os Santos Arcanjos, rogai por nós. Anjos do Serviço Perante o Trono de Deus, rogai por nós. Anjos do Serviço Prestado à Humanidade, rogai por nós. Santos Anjos de Guarda, rogai por nós. Auxiliadores em Nossas Necessidades, rogai por nós. Luz em Nossas Trevas, rogai por nós. Amparo em Todos os Perigos, rogai por nós. Admoestadores de Nossas Consciências, rogai por nós. Intercessor Esperante o Trono de Deus, rogai por nós. Defensores contra o Inimigo, rogai por nós. Nossos Guias Seguros, rogai por nós. Nossos Mais Fieis Amigos, rogai por nós. Nossos Prudentes Conselheiros, rogai por nós. Nossos Modelos de Obediência, rogai por nós. Consolação no Abandono, rogai por nós. Espelho de Humildade e Pureza, rogai por nós. Anjos das Nossas Famílias, rogai por nós. Anjos dos Nossos Sacerdotes e Curas de Almas, rogai por nós. Anjos das Nossas Crianças, rogai por nós. Anjos da Nossa Terra e da Nossa Pátria, rogai por nós. Anjos da Santa Igreja, rogai por nós. Todos os Santos Anjos, rogai por nós. Oremos. Concedem-nos, Senhor, o auxílio de vossos anjos e exércitos celestes, a fim de que por eles sejamos preservados dos ataques de Satanás. E pelo precioso sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Rainha dos Anjos, libertos de todos os perigos, possamos servir-vos em paz, para sempre. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.